por lá, viu? Bem, agora, o assunto do dia, obviamente, envolve o caso aí da Marielle Franco. Maiara Dias, hoje, uma pessoa foi presa e fez delação premiada. É isso mesmo. Hoje voltou o assunto Marielle Franco no momento, porque a Polícia Federal iniciou, tomou conta da investigação do caso da Marielle, né? O que antes estava com a Polícia Civil, depois que o Flávio Dino entrou ali no comando da Secretaria de Justiça, a Polícia Federal começou as investigações e hoje houve uma nova prisão. A Polícia Federal e o Ministério Público prenderam o Maxwell Simões Correia. Ele é mais conhecido como Suel, ele é ex-bombeiro e ele foi preso durante essa operação, a operação chamada ELPS. Foi preso na sua residência. O que ele fazia? O que o Maxwell fazia? Ele era o responsável por vigiar a Marielle, né? Ele controlava os passos dela, onde ela estava, com quem ela estava, o que ela estava fazendo, então a função dele era essa, era vigiar a Marielle. Nessa prisão dele já tem mais dois presos, a gente sabe que tem dois presos desde 2019, que é o Elcio de Queiroz, o ex-PM e o Maxwell, que foi preso hoje, o Elcio de Queiroz e o Rony Lessa, que foi o que atirou aí contra a Marielle. O Suel, ele foi condenado em 2021 a quatro anos de prisão por atrapalhar as investigações, mas ele estava em regime aberto, então ele já tinha sido condenado nesse quesito, mas ele estava em regime aberto. Ele tinha sido preso em junho de 2020, durante uma operação, e já é réu nesse processo por homicídio. Ele era dono do carro usado para esconder as armas que estavam em um apartamento do Rony Lessa. Ele foi preso em casa e agora aí vai ficar junto com os outros dois presos que estão em penitenciárias federais de segurança máxima. Outra atualização sobre esse caso é que o ex-PM, o Elcio de Queiroz, fez uma delação premiada com a Polícia Federal e com o Ministério Público do Rio de Janeiro e deu detalhes de como aconteceu do atentado contra a vereadora e o motorista Anderson Gomes. Nessa delação, que já foi homologada pela Justiça, o Elcio confessou que era ele que dirigia o carro, o Cobot Prata, que foi usado no ataque e disse que o Rony Lessa, de fato, foi ele que fez os disparos com a submetralhadora contra Marielle. Elcio disse ainda que o Maxwell, que foi preso hoje, fez campanas para vigiar a vereadora e participaria da emboscada, mas acabou sendo trocado ali em um determinado momento. Então, as funções de cada um foram bem definidas, né? O Maxwell, que foi preso hoje, ele vigiava Marielle, o Elcio era o que dirigia o carro no dia do ataque e o Rony Lessa foi o que saiu do carro e realizou os disparos que acabou matando a Marielle e o Anderson. O ministro, o Flávio Dino, ele disse na coletiva hoje que, apesar do Elcio ter feito essa delação premiada, ele vai continuar preso. Foi um acordo, foi acordo, mas ele vai continuar preso em regime fechado porque eles aguardam aí a sentença, né? A condenação. Eles continuam presos aí sem problema. Não tem esse negócio de que porque ele fez a delação, ele vai ser solto. Não. Ele fez a delação porque ele estava desconfiando de algumas atitudes do Rony Lessa na prisão. Então, ele acabou dedurando aí o amiguinho, contou tudo o que aconteceu no dia, disse, inclusive, que o Rony Lessa já tinha planejado matar a Marielle um ano antes do crime, né? Um ano antes ele já tinha tentado matar ela, mas acabou que ela estava em outro lugar com outras pessoas, não deu certo a emboscada que ele fez e deu certo logo em seguida. Mas o certo é que agora a guarda e a condenação dos três, nada de ninguém vai ser solto, como o Flávio Dino disse, aguarda a condenação para ver. E ainda falta muita coisa nessa história, né? Ainda falta a motivação, por que matou a Marielle, quem mandou matar a Marielle. Então, as investigações ainda vão se prolongar ainda por um bom tempo, viu? É, realmente, finalmente nós estamos começando a ver esse caso andar. É um ponto importante. depois de cinco anos da morte, de uma vereadora eleita pelo povo, né? Ter sido brutalmente assassinada, covardemente assassinada. E o ponto mais alto que todo mundo quer saber, como o Mayer acabou de dizer, quem mandou matar a Marielle e Fran? E o porquê mandaram matar? Até porque, né? Os executores são uns, os mandantes são outros. Geralmente, a configuração de crime é mais ou menos isso. Quem manda matar é um e quem executa é outro. A Polícia Civil e o Ministério Público investigam sobre a motivação desse crime. O que se suspeita, até agora, no momento, é que ele seria uma aversão às causas que ela lutava, né? Ela lutava muito aí sobre... pela minoria de vagas, pelo aumento de vagas para as pessoas negras. Falava muito também sobre causas LGBTQIA+. E falam também que ela ela batia muito de frente com a milícia, né? Inclusive, esse é um fato que vem sendo bastante investigado, né? Se tem algo a ver com a milícia ali no Rio de Janeiro. Eu acredito que sim, né? Já foi até confirmado o envolvimento de uma dessas pessoas na milícia e tudo, né? Que eles fariam parte ali do movimento. E ela batia muito em cima, né? Da milícia. Então, pode ser que tenha alguma correlação nesse sentido também, né? Para isso, as investigações aí devem continuar realmente. Porque é um fato bem curioso, né? O que aconteceu já bem lá atrás e só agora a gente está vendo um pouquinho do desenrolar desse crime. Realmente é impressionante. A gente espera um desfecho. E assim, é que eu falo... Ah, mas Erlã, ela sofria ameaça de morte e tal. Por que que ela estava... Não, ela não... Se eu não me engano, ela não sofria ameaça de morte. Por isso que ela sempre fez as reuniões dela muito de boa. Tipo, ela foi naquele local, naquele evento de conversar com mulheres e depois saiu apenas com o motorista dela. Ia, né? Ela postou onde ela estava. Ela postou onde ela estava, exatamente. Então, não era a atitude de uma pessoa que vinha sendo ameaçada de morte, né? Pelo contrário. É uma pessoa que estava vivendo muito de bem, muito de boa. Saiu apenas com o motorista, enfim. É uma tristeza sem precedentes. Então, a gente segue acompanhando aí esse caso aqui no programa da tarde e esperando o desfecho final. Aliás, a gente tem um vídeo, na verdade, do ministro da Justiça, Flávio Dino, falando a respeito dessa prisão, dessa prisão e dessa delação premiada. Vamos ver? Olha só. O que ocorreu hoje? Nós tivemos uma delação, uma colaboração premiada do senhor Elcio, Elcio Queiroz. Como todas as senhoras e os senhores sabem, há alguns anos essa investigação gira em torno desses dois personagens, o Rony Lessa e o Elcio Queiroz. O senhor Elcio Queiroz fez uma delação premiada, fez uma delação premiada, essa delação foi já homologada judicialmente e essa delação que resultou na operação de hoje no Rio de Janeiro. Nessa delação, o senhor Elcio revelou a participação de um terceiro indivíduo, que é exatamente o senhor Maxwell, e confirmou a participação dele próprio e do Rony Lessa. Com isso, nós temos, sob a ótica da Polícia Federal e dos demais participantes da investigação, a conclusão, o fechamento de uma fase da investigação, com a confirmação de tudo que aconteceu na execução do crime. Então, certos aspectos, certos detalhes da investigação sobre os quais pairavam dúvidas, a partir da delação do senhor Elcio, essas dúvidas se acham removidas, porque há a convergência entre a narrativa do Elcio em relação a outros aspectos que já se encontravam de posse da polícia. Então, o senhor Elcio narra a dinâmica do crime, ele narra a participação dele próprio e do Rony Lessa, e aponta o Maxwell e outras pessoas como copartícipes desse evento criminoso no Rio de Janeiro. É um caso muito complexo, mas, como eu falei, parece que só agora realmente o caso está andando, porque o delegado que tomava de conta desse caso da Polícia Civil foi trocado várias vezes por, na verdade, estar trabalhando contra as investigações. A gente sabe que a milícia do Rio de Janeiro é extremamente forte, extremamente poderosa e muito, muito, muito influente. E é justamente esse lado aí, como eu falei, que a polícia vem investigando ligações do Rony Lessa com a milícia. E só lembrando que o nome do Rony Lessa não apareceu assim, de forma à toa, única e exclusivamente por conta do homicídio da Marielle e do Anderson. Ele já é um nome, ele é um policial reformado, não tem mais atuação e o nome dele já foi por várias outras histórias, vários outros crimes, contra contraversão e vários outros. Então, já é uma figurinha carimbada da polícia. É uma pessoa já conhecida, que realmente já cometeu outros tipos de crimes ligados à contraversão, em que ele se configura, inclusive, como suspeito. Então, já é uma pessoa conhecida ali do Rio de Janeiro, que já tem outras coisas nas costas, já tem uma bagagem aí relacionada ao mundo do crime. Não foi à toa isso. Bem, a gente segue acompanhando esse caso aqui no programa da tarde, tá?